Cara do canal Guardiões de Elite, aqui é o Max, bom dia pra todo mundo aí, ó A gente tá recebendo aqui hoje o nosso amigo Rony Que faz a entrega dos frangos aí, ó Também é criador também, como é que é o nome do canil lá, Rony? Duke Monstra Duke Monstra, aí depois segue lá no Instagram, no Facebook e no canal também, ó Também tem canal, Rony? Tem não, ainda não Tem não, mas vai fazer, falou que vai fazer, que todo mundo tem que fazer Eu não tinha, fiz, tem que fazer, senão a parada não vai fluir, ó Mostrar pra vocês aí que a gente tá recebendo os frangos DJ Pablo Aí galera, conforme eu falei pra vocês, a gente tá recebendo aqui agora, ó E eu vou te falar uma parada, eu nunca vi isso não, hein O Rony pesa na hora Parada bacana, hein Está daí, Kate Está daí O Rony pesa o frango na hora, ó Pra poder mostrar a quantidade certinha pro cliente aí, galera, ó Parada bacana, ó 100% aí, ó Mostrando pra vocês, ó Vinte e dois quilos Os frangos chegando pros doces aí, ó Kate já tá aqui aprovando Recebendo Tá bolado Tá, ela é assim, ó Ela gosta de... Fica roncando, né Olha lá, o Rony vai zerar a balança pra mostrar pra galera, ó Aí, ó Quem quiser comprar o frango com o cara, ó Só fazer um contato Me chama no zap aí Eu vou deixar o telefone dele na descrição desse serviço Sai daí, Kate Kate Sai daí Pra trás Pra trás Bora Pra trás Vou deixar o contato do Rony O Rony tá aqui Eu vou dar o alô pra vocês aí Olha lá, ó Tá descarregando já Vai deixar o contato do Rony Na descrição desse vídeo aí Qualquer coisa é só chamar o Rony aí O cara vem de caminhão, ó Vocês podem pedir quantos quilos vocês quiserem Até uma tonelada de frango ele entrega pra vocês no mesmo dia O negócio é ter como armazenar, né Comprar um frizz Comprar um frizz Tem que comprar um frizz grande, né Isso aí Porque como é que vai armazenar? Olha aí, galera Parada de qualidade, ó Tudo embaladinho na moral, ó Tem até data de validade Código de barro, ó Produto de qualidade, hein Quem quiser Faz um contato aí Que o Rony Leva até você aí, ó Aí, ó Show de bola Não, não Vou querer ir agora a pé Não tem problema, não Tranquilo Já salvou Isso aí já salva já Tá congelado Então, melhor ainda Já vem com a... Já mata tudo quanto é bactéria Show de bola Aqui a gente tá só conferindo, ó Quer beber a aguinha do frango, ó Fala, galera Aí, ó Rony aproveitou Vem aqui conhecer nossos dogs Do canil Duque Monster Duque Monster Depois chega lá no Facebook No Instagram do amigo Dá aquela força lá Valeu? Chega aí, Rony Vamos ver os dogs rapidinho Ele tá cheio de entrega pra fazer Aí, ainda nem limpei os dogs ainda, hein Posso nem mostrar muito Essa gente não tá... É filha da Kate com... É, machucou hoje de manhã Garotada tá aí, ó O Rony tá vindo aqui Fazendo uma visita aqui Rápida Mais pra frente Ele vem com calma Pra poder ver os dogs Alguns dogs estão na parte Lá de cima, ó Vem entregar o frango Aproveitou Fez uma visita lá Os dogs estão lá, ó Aí, Rony Lá em cima É onde eu coloco O andador pra eles, ó Tá lá Lá é a parte do andador dos cães, ó Pra pegar o sol Pra poder pegar o sol Dá uma movimentada Olha como é que o cachorro fica bem... Tá bonitinho Tá vendo? A gente se envolvida Desgaste um pouquinho Lá em cima tem uns bullies, ó E aqui em cima tem uns filhotinhos Tricolorzinho Galera, então isso aí A gente vai ficando por aqui Visita rápida do amigo Não pode demorar Que ele tá cheio de entrega lá Tamo junto aí Forte abraço Não esquece de curtir E compartilhar esse vídeo, hein Fala galera do canal Boa tarde Hoje é dia de vacinação Aqui no Canil Tô com o meu amigo Renato Aqui Beleza, rapaziada Que adquiriu uma cadelinha Conosco aqui E o doutor Daniel Tá aqui, ó Que faz a vacinação Dos nossos cães aqui Cadelinha que ele adquiriu Tá aqui, ó Aqui, ó E aí menina Veste Pessoal aqui também tá aqui, ó Vai Vacinou a cadelinha O Julinho tá ali, ó Lá de São Gonçalo Amigo aqui, ó Pode filmar todo mundo Tá de boa lá, ó Sem direito de autoragem, ó Grande imagem E aí menina Tem um machinho lá também, galera Que a gente vai Vai fazer o cabelinho Vou mostrar aqui O primeiro machinho Da ninhada da Mini Com o Zé Foi um dos primeiros A ir embora Olha como é que o garoto Tá grosso, bonito E aí moleque Galera, então isso aí Segue o vídeo aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like bacana Compartilha com os amigos E vamos tocando o barco aí Valeu E aí Tá na dúvida ou não tá? Como é que tá a escolha aí? Dúvida cruel, mano Escolhe aí, pô É difícil, é difícil É difícil, mas não é impossível, né? Não é nada É difícil Vamos ver se o maluco Trabalha de misto Que é o filho de canção Tá Eu vou fazer tudo Já filmar pra hora aí, ó Olha aí galera do canal aí, ó Vamos dar um banhozinho na filhotinha Que o amigo vai levar agora pra casa, hein? Vamos que vamos Chegar em casa cheirosa Aí, ó Será que a esposa vai brigar? Muita coisa Vai dar merda, vamos ver, vamos... Ó, eu vou filmar até o final pra vocês poderem ver, hein? Isso aí. Quero ver, hein? Vai filmar mesmo? Pô, então eu quero ver. Quando eu chegar em casa eu filmo. Deixa eu mirar aqui na câmera, na posição. Ou assino o divórcio, ela vai gostar, ela vai dar merda. Secai a luz, fica mostrando. Eu posso usar água quente, mas não gosto de dar banho em cachorro em água quente, não. Entendi. Ele vai gostar com esse afirão, não vai não? Ah, vai. Vai aí. Vai, Rana? Na foto quando eu mostrei, ela que escolheu, ela que tinha contado. Aí, ó. A cara dela. Aí a cabeça dela é muito boa. Maior do que a outra. Eu também achei. Não, pô, tô falando. E essa cachorra vai ficar com a pessoa certa mesmo, porque eu falei, essa cachorra tem que ficar por perto. Ela ia pra São Paulo. Sim. Mas aí o cara escolheu o outro. É melhor, porque ela tem que ficar no gasto. É, vai. É, vai. Vai lá pra casa. Vai botar ele aonde, né? Vai lá pra casa. Vai lá pra casa. Vai lá pra assistir o Google Play. É, vai lá pra casa. Vai lá pra casa. Vai lá pra casa. Vai lá pra assistir o Google Play. Vai lá pra casa. Bora. 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 Aí, imagina. Hum? Discussão de trânsito de cachorro. Vai lá pra ver no carro. Não, nem, nem. Não, não dá não. Não, isso daí é tranquilo, mas... Isso daí é tranquilo. Não pode é... Vamos pra casa, menino. Ah, cheirosona já, ó. Ah, já vai cheirosa pra comprar aquece. Então, por isso que eu falei. Não, eu vou te dar um banho. Você, Max, tá bom. Não, tem um negócio aqui. Você merece um troféu. Porra, que isso, cara. Você merece um troféu. Eu vou dar um banho. Por isso que eu pensei. Não pode ir pra casa sem banho. Aqui tem que ser cheirosa. Mas ela não tava... Não, ela não tava com cheiro de... Ela não tava fedendo. Não, não tava fedendo, mas não tava com cheirosa. A primeira aparência que fica. Você chegou com o cachorro fedendo em casa. Não é que seja fedendo. Não chegou cheiroso. Cheiro de nada. A mãe vai falar. Amanhã você vem pra mãe e você traz ela. Vai dormir na rua. Você é a pessoa? Vou dormir na cisterna hoje, mano. Aí você coloca aqui, ó. Ou você passa aqui. Ou bota o dedo, né, fechando. Fecha. A carinha. Ela é muito maneira. Ela tá quietinha. Tem cachorro que ir pra dar banho é... Ela ferrou. Não de boa. É uma tranquilona. A micro tá aqui, né, micro. A Crony? É a Crony. Ela tá ali, olha ali. É o que eu tô falando com ela ali. A micro já tá ali. A Jéssica ficou olhando. Ela é assim mesmo, falei, é. Ela é mais curtinha. Eu falei pra minha irmã que... Ela é a mais premiada aí, né, ó. A Crony é. A Crony é que a dele é a mais premiada do canil. Já ganhou tudo. Geral da raça. Veste em show. Crony é... Vou correr. Vou ter que enxugar ela. Aparece aí. Vou ter que enxugar ela. Até eu agora quero dar beijo, hein. Hum. Vou enxugar. Vou enxugar ela. Vai ficar dormindo em casa direto. Vou botar na cama pra dormir junto. John Nett, nós vamos ver lá a casa de papel junto hoje, criola. Olha aí. Olha, já vai ficar com nome, ó. Já escolheu o nome ou não? Ainda não, mano. Tô em dúvida aí. Vou fazer uma mistura aí. Vou pegar o pedaço do nome de cada um do seu canil aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vai ficar muito grande. Foi o jeito. Fica muito ruim na cachorra. Foi o jeito. Por quê, cara? Não tem outro jeito. Foi esse mesmo. Bota um nome bacana. Não, porque é o nome mesmo. Tem gente que... O nome presença. Uma vez, você conhece aquele livro da Fit? Sim, sim. Cabeludo. Vendia uma cachorra com ele a vez e botou o nome da cachorra de... Fira. Chamava com a cachorra na boca. Era a zoação total. Chamava aqui. É. Chamava. Aí quando o Xair, o nego ficava no portão... Cadê o Junior? Tá lá na boca. É. O Junior é um caralho piranha. Que isso? Você aceita isso, mulher? Eu quase coloquei uma aqui com esse nome. Quase. Só não coloquei porque... Eu vi demais, Max. Um dia, uma gravação que você fez com o cachorro e o meu também. Espirro. Espirro, pô. Espirro é bacana. Sabe o que a gente diga? Que cachorro maneiro, velho. Espirro danhado. É, é? É, espirro danhado. Que cachorro maneiro, velho. O cara morreu, pô. Duas semanas passou a ver... Uma semana passou a ver sem cachorro. Aí quando eu vi o cachorro... A madeira. Espirro. Vem cá. Você vê que o consumidor dele tá na oficina do amigo aqui. Sim. Aí eu olhei, mano. Falei, cara, que muito maneiro, velho. Muito maneiro. Vê se não tem uma diferença até na cor, já. Tá, tá diferente, né, Cris? Esse aqui é um toque especial pra ela. É diferente, né, Cris? Vai ter passando de... Hã? Esse aqui é um toque especial pra ela. Passa um 20 minutos. Olha agora. É, olha agora. Que isso, maluco? É. Aí, Jéssica. É, não é a diferença. Sem cheiro. Mas já tava gostosa. Agora então, pronto. Já conquistou. Quando chegar lá vai conquistar ela, vai. Tem que conquistar. Vamos lá, deixa eu pegar um negócio pra bater na foto lá. Tá geladona, hein, querido? Pois é, Max? Você filmagem aí? Tá aqui, tá aqui no esquema. Já tá indo já, hein, galera? Mais uma, hein? Oi, depois eu gravo o vídeo chegando em casa. Show. Tchau. 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 Obrigado.